Eu quero votar. Fingiu a lei e não deve para o governo, é importante também. Mas então, um dia, depois de tudo isso, eu decidi aplicar para a cidadania. Então, continuando, quando você já tem cinco anos que você está no país, que você tem o seu green card, você não infringiu a lei, não deve para o governo, é importante também. Se você deve, você quiser aplicar para o seu citizenship, você pode fazer um acordo, você pode falar, ó, eu estou aqui para falar que eu quero pagar, tarará, se regularizar. Mas assim, se você tiver muitos problemas, assim, com a lei, talvez seja um problema grave que você não consiga aplicar para o seu citizenship. Mas se tudo estiver bem, como, por exemplo, é o meu caso, durante todo esse período que eu estive aqui, eu nunca tive nada que me desonrasse. Então, eu sempre tive, né, assim, o direito, vamos dizer assim, de aplicar para o meu citizenship, gente, mas eu não, nunca fazia. Eu acho assim, eu nunca vi com minhas filhas pequenas morando aqui uma necessidade muito grande para eu ter uma cidadania americana, né? Eu estava muito feliz tendo a minha cidadania brasileira, com o meu green card podendo ir e vir, enfim. Como eu disse, um dos grandes problemas que você pode ter, pode perder seu green card é se você ficar, né, mais de seis meses fora do país e esse nunca foi meu objetivo. Eu, com as minhas filhas pequenas, nunca saía para não ficar mais do que isso, mesmo porque eu não ia deixar meu marido tanto tempo assim e ele não ia deixar de trabalhar também para ficar fora do país comigo. Então, essa é uma coisa que não aconteceu com a gente. Quando as minhas filhas começaram a escola, então, agora, o situação foi ainda pior porque, claro, eu não ia ficar mais do que dois meses, digamos, durante o ano, porque eles não tinham escola, então, nós poderíamos ir para o Brasil, mas, para mim, foi um mês, não mais do que isso. Mas, assim, quais são as vantagens, então, de você ser um cidadão americano? Então, o primeiro, para mim, seria esse, né, o fato de que se eu quisesse ficar no Brasil um ano, eu não ia ter problema nenhum, porque eu não ia perder o direito, porque eu ia continuar sendo cidadã, né, porque eu não podia, again, fazer tendo só o green card. Então, assim, uma outra coisa que é legal é que você pode votar sendo americana, então, assim, no começo, eu nunca tinha visto isso como uma coisa tão, assim, ai, eu quero votar. Ai, eu quero votar. Essas coisas que te dão direito, por exemplo, você sendo uma pessoa, vamos supor, se eu fosse divorciada ou viúva, né, que, graças a Deus, nenhum dos dois é o meu caso, mas uma pessoa jovem que se divorcia, de repente, e é cidadã, se ela encontra uma outra pessoa que não é cidadão, ela pode dar esse direito para a pessoa, né, essa é uma outra vantagem. Então, também não era algo que se encaixava comigo. But then, one day, after all that, I decided to apply for citizenship. Porque eu pensei, depois, agora que minhas filhas estão ficando maiores, uma já vai para a faculdade, a outra já está no first year of high school, Então, vamos lá, algumas regrinhas para você aplicar, então, para ser cidadão. Como eu disse, você tem que estar no país como residente por um tempo, por uns cinco anos. Se mudou alguma coisa na lei, gente, ok, se vocês souberem, pode me avisar, eu estou falando isso tudo dentro das coisas que eu vivi, o que eu soube, ok? Maybe something changed, and I don't know, maybe now is not even five years, or there's another way. I'm not just telling you like the normal and way to happen, and anyways. Como eu disse no começo, eu não sei muito de leis e tudo isso, né, não é o objetivo meu de ficar falando para vocês exatamente como que é. Mas eu, I believe, still the same, ok? Eu acredito que não tenha tido essa mudança nesse sentido. Então, depois de um tempo que você tem o seu green card, você pode aplicar para o seu citizenship. Quando você aplica, again, you have to pay a fee, you have to do forms. Eu fiz com ajuda, de novo, né, de uma pessoa que é um profissional da área e a pessoa me ajudou a ver todos os documentos. Então, assim, I had to send everything from my husband, like, his documents. E aí, como eu coloquei que tinha filhos, você tem que mandar todos a documentação dos filhos. Your taxes, if you work, what you do, everything, ok? You send to the government. And then again, they're going to ask you to do your fingerprint, your picture, all again. And I did. After all that, they're going to call you for an interview. But this time, the interview is different, ok? Eu vou te falar o que que acontece, qual que é... Porque, assim, para o green card, para te dar a residência, eles estão te dando o direito de você morar no país, ok? Legalmente, trabalhar, sair e voltar, né? Como eu disse, com algumas restrições, com o prazo. Mas, quando você se torna um cidadão, aí você vai ter que aprender algumas coisas que vão fazer com que você seja uma pessoa americana. E o que seria isso? O que você tem que aprender que os americanos já sabem? Você quer saber? Então, tá, gente. No próximo episódio, eu vou falar para vocês o que que você tem, como que é essa entrevista para você se tornar citizen. See you! 1 2 2 1 2 2